Ela é uma parceira incrível, cara. A gente passou por maus bocados nesses dois anos. Esse prêmio para a Renata é muito, muito merecido. Eu estou muito emocionado. E eu tive na ajuda do meu companheiro de bancada, do William Bonner, que muitas vezes só com um olhar a gente se ajudava. Ele disse assim, estou aqui, está tudo bem? Que a Renata nos brinda com talento dela, com elegância, delicadeza, todas as noites do Jornal Nacional titular, que é daqui. É um privilégio poder dividir a bancada com ele e aprender com ele. É muito bacana.